UNO BAIERPA DE BAURU PARA O BRASIL 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 QUE CHEGA PARA DESANIMAR E COLOCAR TODOS NA CONCORRÊNCIA DE QUATRO E AÍ CONCORRÊNCIA NÃO DEU? ENTÃO FAÇA UNO BAIERPA O UNO TÚNI DE BAURU PARA O BRASIL UNO BAIERPA DE BAURU PARA O BRASIL UNO BAIERPA DE BAURU PARA O BRASIL UNO BAIERPA DE BAURU PARA O BRASIL BATE FORTE 069-9261-5697 Ou 069-8439-5558 É PURA ENERGIA UNO BAIERPA O UNO MAIS EQUIPADO DA REGIÃO QUE FAZ A CONCORRÊNCIA GAQUEJAR E SAIR COPIANDO TUDO E AÍ, VAI ENCARAR? UNO BAIERPA AOS HOMBI, AOS HOMBI UNO BAIERPA ABAIXO O SOM, ABAIXO O SOM E AÍ, CONCORRÊNCIA? MUDEU? ENTÃO VAZA TODO MUNDO PRA PAREDE AGORA, TODO MUNDO PRA PAREDE VAM, 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 VAM UMA PRODUÇÃO BY DJ VITOR BATE FORTE AGORA VAI LEVAR UM ATACO GATA VAM, 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 VAM UNO BAIERPA VAM, VAM, VAM Legendas por TIAGO ANDERSON